E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Jogue em Dois. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que que começou essa criação de conteúdo. Um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série e volta aí pra ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota a máscara, até mais. Querida Carol, querida Lívia, e aí, qual é a expectativa de vocês aí? Fala aí. Pode falar. Bom, acho que é um objetivo meio curto, né, de estar aqui, alcançar mais pessoas, novas pessoas pro nosso hobby. E uma coisa que eu, assim, até mais pessoal, acho que até mais que a Lívia, já é alcançar gestão no hobby, a fazerem certes ou fazer alguma coisa anal ligada ao... É uma coisa que me ajudou bastante na pandemia. É muitos momentos que, assim, distraíam a cabeça, sabe? Principalmente no início da pandemia, que a gente tava, tipo, louco. Gente, que tá acontecendo, foi algo realmente muito pesado. Hoje em dia a gente meio que já aceitou. Não, 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 não jogamos o foda assim. Não, não tá normalizado, mas caraca, louco. Tipo, vem logo vacina, quero virar logo jacaré, que tá foda. Tipo isso. Hoje em dia a gente já tem uma esperança disso, a gente não tinha. A gente não sabia, era tudo muito o que tá acontecendo, né. Então, naquele momento, isso me ajudou muito. E acredito que possa ajudar muitas outras pessoas também, não só ligada à pandemia, né, outras questões pessoais. E acho que é uma coisa que é barata de se fazer, é uma distração e algo útil, né. Você vai abrir ali teu jogo, vai facilitar o setup e tudo mais. Vai ser mais barato do que você ficar comprando vários inserts. Não tô aqui também, igual o Fábio, vão tá achar gente, porra aí, não querem mais inserts, vendem inserts. Não, de forma alguma. É cada um ali fazer o seu. O Vini também tá sempre produzindo várias coisas. Vai falar que vocês estão piratindo a bucaneiros. É, tipo isso. Tipo isso. Então, de forma alguma, não é isso. A gente é um insert de bucaneiro, a gente gosta bastante. Mas é aquilo, né, não dá pra ficar comprando. Porque é caro, os jogos já são caros, então acaba que, né. Mas, enfim, eu acho que levar isso pra mais pessoas, alcançar mais pessoas em relação aos inserts, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. E eu acho que basicamente é isso. É, porque a gente começou o Instagram, assim, sem pretensões. A gente queria dividir a nossa jogatina e conversar com a galera sobre isso, né. Agora que o nosso Instagram tá crescendo aos pouquinhos, a gente tá atraindo um público legal, aí a gente tá fazendo alguns planos, o pessoal pede muito pra gente fazer gameplay, vídeo de gameplay. É o que a gente queria muito fazer, só que... Estamos precisando de um estagiário vindo. De um estagiário vindo. Aí tem que fazer coisa de câmera, então demanda mais tempo, então é algo que a gente tá avaliando aí. E estamos crescendo aos pouquinhos. Acho que o importante é sempre atrair mais pessoas. É a parte social do rock, que é o mais legal e o mais importante. Então, esse é sempre o foco. É, e acho que ser uma coisa também, assim, leve e tranquilo, de ser uma coisa da pessoa, de quem segue a gente, ver e falar, poxa, que legal. Não é, tipo, tem Instagram que a gente vê e a gente se sente mal, né. Tipo, porra, que ia não fazendo isso, alguma coisa do tipo. Mas não, de mostrar algo que leve, algo simples e que pode ser feito, pode ser jogado, enfim, distribuir a palavra, né. Isso aí é catequera, que é doutrinação. É muito mais geral isso aqui, ó. Cara, isso é muito bacana vocês falarem da lança social, né. Eu acho que o auge, quando você chega no auge do jogo de tabuleiro, é quando você encontra com as pessoas que você joga e vocês não jogam. Não jogam. Às vezes é acontecendo. Eu, pra mim, pra mim, acho que tu atingiu o Nirvana do cenário da sociabilidade do jogo de tabuleiro. É quando você vai e, tipo assim, a gente não jogou. A gente fez um monte de coisa e não jogou. Porque... Eu acho que o Doff vai ser só isso. Não, o Doff, ele vai mudar pra... Ele vai mudar pra evento do abraço. O Doff. Vai ser o evento do abraço. A gente vai se abraçar como se não houvesse amanhã. Eu tô preocupado, né. Eu tô preocupado. Porque ele vai ser, já saiu, chegou na porta, já não se abraçando. Um monte de chão, cara. É que eu tô falando. Mas quem não morreu de covid vai pegar uma doença depois dessa coisa voltada. Porque a gente vai... Caraca, meu irmão, eu tô com medo de mim. Eu tô criando uns protocolos aqui pra saber o quanto eu tô ficando doido quando voltar ao normal. Eu não... Cara, real primário eu vou perder fácil. Sabe por quê? Tá foda, mano. Tá foda. Mas, enfim, a gente precisa muito entender essa sociabilidade que é uma parada que o Aftermath faz desde o início. O início, eu queria que o meu Instagram fosse o lifestyle board game. Eu queria mostrar pra galera o que é jogar. Porque tinha muita gente que só joga uma vez por mês. O cara ficava bolado que eu jogava toda vez por semana. Quando o cara viu que eu joguei todo dia diferente nas férias, que teve uma vez que a gente jogou de domingo a domingo com a galera, o pessoal fica pirado. Mas eu falei, cara, isso não é uma realidade. É porque eu tenho pessoas que estão dispostas a isso. Mas quando você viaja, quando você vai pra night com teus amigos e não jogou nada, só curtiu o som, saiu pra comer, sacou? Eu costumo dizer que a minha amizade com o Coelho, com o Diogo Braga, a Lipuca também, a Lipuca já era muito minha amiga na época, mas ela virou mais amiga minha. Quando a gente, sendo héteros, fomos pra um karaokê gay em São Paulo. Ali forjou a nossa amizade. Porque a gente foi pra uma parada que teoricamente não seria o nosso foco, mas a gente queria um karaokê. Era o que tinha. Quando o Coelho cantou Backstreet Boys, os malucos ficaram loucos, queriam agarrar o coelho. Foi sensacional isso. Eu ria assim, absurdamente. Foi sensacional. Tava todo mundo quietinho, sentado, trateando ideia. E quando ele mandou, you are my fire, o maluco geral virou, correu e queria pegar o coelho, e o coelho, o coelho é finalista do campeonato mundial de karaokê. Se ele não tá ligado, ele já quase foi campeão do mundo de karaokê. Tô falando sério. Ele já pica no karaokê. Sacou? Então quando ele mandou a parada, veio a parada, veio a parada, e eu falei, cara, a gente passa de fase de amizade, quando a gente vai pra uma parada que não tem nada a ver com o jogo, e tinha muito menos a ver com a gente. Sacou? E a gente curtiu absurdamente a noite. Agora é outro estágio de relação a ela. É outra pegada. A Lipuca tá pouco tempo pra cá, e até hoje, coitada, a gente não conseguiu chamar ela pra ir pra casa por causa da pandemia. Sim, sim. Ela é uma irmã pra mim, eu amo a Lipuca de coração. Ela veio pro Rio de Janeiro, e eu cheguei e falei, meu irmão, vamos dar uma volta. Ela é apaixonada pelo Mandina, que é o dono desses estúdios. apaixonada. Aí eu levei ela onde o Mandina faz meditação, onde ele vai. Aí eu falei, só tem o gordo aqui, barriga tranquila, não tem aqui não, mas vou te levar. Eu levei ela na urca, aqui que ele vem com os amigos dele, o caralho, pra zoar ela, essa coisa, essa parada. Caraca, Mandina. Que é outro maluco, gente boa pra cacete, me ajudou a ver isso da pandemia. Foi ele que me deu os contatos que a gente fez, anúncio das máscaras por enfrentamento do Covid. Ele que me botou em contato com a PUC, me ajudou também. Outro cara, gente boa pra caralho. Então eu acho que a parada mais bacana que tem é a gente criar esse vínculo. A gente deixar de ser só por causa do jogo. O jogo vai ser só uma desculpa. Eu sou padrinho de casamento do Márcio, da Fiel. A gente se conheceu jogando Warhammer. A gente não joga Warhammer há mais de 20 anos, mas joga toda semana board game. E virou uma desculpa essa parada. A gente às vezes vai pra casa da família da esposa dele, piscina, churrasco e não fala de jogo. Então a gente passa pro próximo a fase do relacionamento da galera de jogo quando a gente vai pra esse ponto. Sacou? E isso é uma parada que eu quero sempre. Eu já ouvi uns pela saco comentando em vídeo do Aftermath e eu não jogo pra fazer amigo. Eu tenho pena desse cara, eu tenho a pena desse maluco absurdo. O cara botou lá no jogo pra fazer amizade. Sacou? O cara botou essa parada. Eu tenho pena desse maluco, porque ele tá perdendo uma ótima oportunidade de ter mais pessoas bacanas próximas. Sacou? Mas enfim, meus queridos, caraca, hoje o bagulho rendeu, hein? Se fode aí pra editar, desgraçado.